Eu tenho uma surpresa bem legal para vocês. A Pedala acaba de lançar a nova Spectre 2019, a Fat Bike elétrica que a gente usa nos vídeos. E a gente já está aqui com ela. E eles acabaram de liberar o sorteio dessa que eu usava nos vídeos. Então você vai levar uma bike já mexida, customizada, eu fiz algumas modificações, e ela vai autografada e tudo. Para participar é só acessar esse link aqui na tela, preencher o formulário e já está concorrendo. Boa sorte a todos. Oi pessoal, beleza né? A gente recebeu um e-mail aqui muito legal do Graciliano. Quem é o Graciliano? O Graciliano ele é inscrito no canal, ele tem uma loja, a Gra Bikes, lá em Ferrazio de Vasconcelos. E ele é membro do... como é que chama? Clube dos inscritos. Ele é membro do Clube dos inscritos no YouTube, no nosso canal. Isso, esse Clube dos inscritos aí, as pessoas podem patrocinar a Pedaleria também, né? Então podem contribuir, tem um botãozinho, eu acho que seja membro, a pessoa clica, e ela pode fazer contribuições mensais para o canal Pedaleria, que ajuda a gente a continuar produzindo os vídeos e tal, é um patrocínio pessoal, né? Ele é uma dessas pessoas que contribui lá mensalmente, e aí ele mandou um e-mail... E tem os prêmios também, né? Isso, é, no sexto mês de contribuição ganhou a camiseta, completou um ano de contribuição e ganhou um boné da Pedaleria. E aí ele escreveu um e-mail aqui, contando para a gente que, poxa, eu estou pagando aqui desde julho do ano passado e tal, só que está aparecendo lá só dois meses e tal, eu tenho todos os comprovantes aqui, ele falou, não, não se preocupa, né? A gente vai resolver isso por você. Você vai receber a sua camiseta. Isso, na boa. Aí a Cláudia entrou em contato com ele, que ela cuida do atendimento, tudo aqui, e entrou em contato com ele e falou, não, está certo mesmo, né? Você está contribuindo todo esse tempo, a gente vai mandar a camiseta para você. Aí a gente teve uma ideia, né? O que se a gente entregar pessoalmente? É, vão aparecer lá de supetão, de surpresa. É, só que, claro, a gente não consegue fazer isso para todo mundo. É, depende da localidade, enfim, da nossa grade de gravações. Sim, é difícil. E agora, no comecinho do ano, deu uma folguinha e a gente resolveu fazer isso. Isso, exatamente. E a gente foi... Tentamos, né? Dar uma aplica em cima dele, um grupo nele lá, que era o motoboy e tal. Vocês vão ver que legal. É, foi uma coisa meio assim, ó. A gente vai mandar a camiseta para você, mas também a gente vai mandar um brindezinho, uma coisa aí. Então, esteja aí na loja para receber a coisa toda, né? É, a gente falou que ia mandar um motoboy, não ia ser o correio como seria normalmente. É, senão ele não estaria lá. Aí ia pagar um mico. Porque, para quem não conhece, Ferraz e Vasconcelos... Saindo daqui, né? Da Zona Sul, de Santo Amaro, aqui, é longe para cada um. É longe, é longe, cara. Tem que estar com o passaporte em dia. Tem. Né? Passar por várias alfândes. Isso, exato. É mais rápido ir para Guatemala. Então, é isso. Não é o trânsito que é o culpado. É, mas tudo bem, a gente foi com o maior prazer do mundo. É muito bom ter esse contato, né? Com as pessoas que curtem o nosso trabalho. Então, dá uma acompanhada aí, como é que foi esse encontro. Vamos botar aqui o Japão. Aqui está difícil. É isso aí. Uma hora e meia de viagem, praticamente. Nossa, a gente aqui vai ter que cortar o caminho, né, Edu? É, e é um pouquinho mais longe do que ir para Santos. Vou mostrar aqui no GPS. Olha que coisa doida. 64 quilômetros. Chegando, hein, Edu? É, está perto. 7 quilômetros. 7 quilômetros, 17 minutos. Daqui a pouco a gente chega, é uma viagem. Uma bombada. E aí, a gente chegou. O Edu só está conferindo ali, né, para ver a foto. Né, se é ele mesmo, que a gente não conhece, assim, né? Então, a gente chegou, está ali, a loja está lá, depois dessa esquina aqui, ó. A loja está ali, depois da esquina. Então, a gente vai chegar de surpresa, ele está imaginando, a Cláudia falou com ele, né, que a Cláudia coordena todas as entregas, aí, tal. Ela falou, ah, o motoboy está chegando. O motoboy está chegando aí, então, ele fala, ah, eu pensei que vocês viriam, tal. Vamos ver se cola, né, se ele não está desconfiado, né, que a gente vai chegar, né, a armação. Vamos lá, eu vou ligar agora para ele, falando que eu sou motoboy, que eu não estou achando o endereço aqui. Ah, está aqui, estava tentando achar um número. Alô? Ô, seu Graciliano? Isso. É, Anderson Motoboy, aqui, eu não estou achando o seu endereço, tem uma encomenda da pedaleira? Pedaleria, né? Eu estou aqui na... você está hoje agora aí? Olha, eu estou meio perdido, porque as ruas são tudo iguais aqui. Como é que você está? Ah, não, achei, 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 achei. Estou chegando, valeu. Falou, falou. Como é que é o barulho da moto aí? A moto é... Vou lá no cantinho do muro ali, só para ver. E aí? Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia, eu sabia. Parei do meu filho agora. Essa voz eu conheço. Ah, você reconheceu a minha voz? Que droga! Tudo bom? Tudo joia? Tudo bom? Tudo joia? Ela falou com a surpresa, eu falei, ah, vai sair! Ah, o que que é isso? Aí eu falei, não vou querer muita expectativa não, depois chega um motoboy feio aí, tudo surdo de graça, e aí? Não é motoboy, mas é feio! É, é feio! Tudo legal? Olha lá, sei lá! Olha, olha! Eita, nada! Tá vendo? Ah, você reconheceu? Que droga, hein? Não liga você não, que ele vai reconhecer, mas reconheceu... Não, reconheceu a voz dele, aí a hora que para um carro lá, eu falei, mano, esses caras estão vindo! Não é negócio de motoboy não, é furado! Ah, dá, mano! Ninguém fica marcando assim, motoboy, 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 e o cara se vira de voz! É muita atenção! Prazer ver você aqui! Muito bom! Legal! Prazer mesmo, enorme! Obrigado por acompanhar, por participar do clube aí, dos inscritos! Imagina, você é um professor, né cara? Muita coisa que eu assisto aí, que eu aprendi! Uma lembrança aqui da Starret pra você, mãe! Téle parceira, muita coisa de vocês lá, né? No geral da oficina! Olha a camisetinha, olha, vamos abrir minha camiseta bacana! Vamos sair do sol! Entra aqui! Tô! Gostou! Vamos ir para o currículo! Tô! 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 Tô, uns eventos bonicão! Tô no Pacão! O Tá reto! Sepulho! Tô! Tô! Velho mesmo, tá muito certinho! Que saudade que eu tenho de ser mago Parabéns Estão com picaretagem para cima de mim Eu aceito Eu tomo minha cota toda em água Você deixa só esse vídeo rolando aí? Fica esse e mais uns três Porque eu estou com problema de alguma coisa relacionada A memória, o negócio de DVD, alguma coisa assim Depois ele dá uma travada Aí quando você deixa um, ele já repete melhor Ah, não está no YouTube então Não, não, não está no YouTube não Dá para ligar no YouTube lá atrás No notebook e deixar rolando Mas é um pendrive, é o vídeo Eu salvei o vídeo e coloquei no pendrive Você sabe que é proibido fazer isso Eu vou chamar a polícia Você está há quanto tempo aqui com a loja? Aqui eu estou gravando desde 2013 Eu montei em 2013, passei no momento de saúde E vendi a loja Aí entreguei para um amigo meu Ele ficou um ano e meio Aí o salão ficou vazio Depois eu fui e peguei o salão vazio E montei o GrabBikes de novo Aí estou aqui já nesse ponto de novo Que é o ponto inicial já faz dois anos Legal Na luta aí atendendo essa clientela Aí a área urbana Aí os cacarecos aí Apesar de ter a placa que não está à venda Quanto você quer nessa parte? Ai, rapaz Essa é legal É uma berlineta É berlinetinha? É berlinetinha Isso aí quando eu tinha loja na porta de casa É a área de 16 né? 14, é a área de 14 Já é o área de 14 Quando eu tinha a roda? É então Ela não sei se já trocaram a roda Sei que a cliente já precisou de ter essa bicicleta Dizendo que levou no cliente Numa bicicletaria em algum lugar E fizeram uma reforma e ela não gostou Aí perguntou se eu não queria trocar alguma bicicletinha Ou fazer alguma reforma Aí troquei na hora Já troquei numa turmininha assim E fiquei com ela Mas o original dela é amarelo Não é essa boa Não entre na oficina Ah, vou entrar Entra aí Então vou entrar Vocês vieram de trem ou não? Não, vem de carro Ah, vem de carro? Ah, vocês esconderam o carro ali né É, a gente passou aqui uma hora Deu um olhado Vocês esconderam o carro ali Mas não Passou, estava fechado ainda Eu estava em casa, cara Preguiçoso A hora ali pertinho Eu estava ali em casa Ali e falei Ah Deu jeito as bikes motorizadas Estão em alta aqui no bairro Tá, aqui tem Aqui tem bastante Já meio que tem de subida aqui Não, o pessoal aceitou bem aqui De início eu montei uma para o meu filho Aí ele fez tudo o que o fabricante Falou para não fazer Tudo o que o fabricante falou Para não fazer ele fez Destruiu a bike Aí eu peguei e falei assim Não, falando uma coisa Eu vou montar uma Ele vai andar assim agora Aí eu montei ela simplesinha Sem banco bananário Falei pronto Agora você vai andar assim Ah, também não quero mais pai Ah, eu vou comprar uma mobilete Aí eu fui comprar uma mobilete Eu falei Ah, então deixa ela ir para mim Aí eu fiquei usando É Fiquei usando a bicicleta normal No dia a dia Gostei da ideia E falei Ah, vou começar a fuçar Aí comecei a fuçar na bicicleta Comecei a aprender A fazer a manutenção dela Aí eu peguei E comecei a fazer a manutenção de cliente também Aí hoje tem mais ou menos Acho que uns 40 clientes Já de bicicleta motorizada Essa é uma Monarch 10 Poço e tronco Estou restaurando ela há 3 anos Coitado do meu amigo Lá de Itaquero Mas há 3 anos eu estou enrolando Aí eu falei Vou terminar, vou terminar E acabei fazendo algumas coisas erradas Vai estar faltando pouco E esse garfo dela não era cromado Todo Era cromado só um pedaço Só uma botinha Um garfo dela, hein E eu acabei Lá na feira eu dei ideia para você Do canote Eu falei para você Lá na feira Eu chamando Na Memorial da América Latina Ah, de gravar? É Eu falei para você Que já tinha que pegar Uma bike do Itaú Aqui e tal E veio Você que o canote foi Aí eu comentei Você lá Ah, legal Porque às vezes a gente não lembra É Para você ensinar o pessoal Todo para evitar Negóis de roubo Depois eu vi o vídeo Lá você fez E deu certo Funcionou Sabe que eu ia mandar Uma ideia para você Manda O que eu pego muito aqui Talvez seja dúvida pessoal Cadu tudo Bicicleta Aro 20 Bagageiro Não tem Não tem como colocar Bagageiro na bicicleta Aro 20 É, porque não tem bagageiro Não tem Por cada rastro menor Tudo curto Aí o que eu faço aqui Quando o quadro é muito rebaixado Ou quando é uma cross Que o canote fica um pouco mais alto Pelo menos uns quatro dedos Tanto assim mais ou menos Eu coloco outra braçadeira Bem debaixo do banco Para ele ficar reto Retinho Agora se você tiver uma ideia melhor Um bom ponto de a folha É, agora a folha a folha Primeiro vez o cabelo fica retinho A bicicleta gosta Com o banco de banana E a vez que é carregar alguma coisa da escola É, tem que carregar alguma coisinha assim É, tem que carregar alguma coisa da escola É, tem que carregar tudo isso rápido né Isso aqui ó Tudo guardadinho Aqui você conhece mesmo O bujãozinho, acho que até acabou É aqui ó O bujãozinho dos manetes de a pompe Nesta light E da própria loja que agora usa Tudo já bem organizadinho Isso aqui é para bike motorizado A organização aí também Uma coisa rápida É, não importa o tamanho da loja É, você precisa ter uma ordem Para você achar as coisas É, bem organizadinho Alguma coisa ainda está para fazer Melhorar a espada de ferramenta A matéria de uma ferramenta Aconteceu comigo E um cara comentou O que poderia ser E você como está nessa pegada Todo santo dia Com pneu furado Provavelmente Me fala Os remédios não estão parando na câmera Isso acontece com você Sim, sim Então Hoje a qualidade Não sei se eu não estou tanto tempo no mercado Mas hoje o que está ficando legal Bacana bem É o VUCAFLEX Porque o que me falaram é que Tem Na câmera de ar Tem outros materiais Não só borracha Então tem muito Praticamente está ficando de plástico A câmera de ar Então O remendo não para Você cola Eu colei 3, 4 vezes O remendo soltou Não é possível Será que eu desaprendi Não estou sabendo fazer Não Ah não É o material da câmera de ar Algumas câmeras Você vê E você percebe Que ela tem Você lixa Lixa ela E você não fica Com a parte dela Água Então esse amarelinho preto O mais tradicional Que é o Vipal Não está parando Alguns não Alguns já percebi Não Eu estou usando bem O VUCAFLEX Estou usando bem Esse VUCAFLEX Que é todo preto Isso Que ele é todo preto Tem até uma câmera ali Com remendo Você vê Ele está aderindo bem Mas olha Você vai lixar Você já vê que não é aderente É não Você vai lixar Lixar isso Até sair toda essa Essa poeira Que se Tudo é Toda essa poeira Esse tal Qualquer produto Que eles estão passando Aqui Não está segurando O nosso cartão Da pedaleria É feito de De câmera De câmera Câmera de ar reciclado E aí Uma das dificuldades Do cara Para fazer o Silk É Que legal Nossa É O nosso cartão É Muito bom Ó Legal Bacana Ótima ideia E aproveita Claro É o cartão Mais barato Que existe É A prensa Até que é um imã De geladeira É Parece um imã De geladeira Legal Bacana E aí você resiste A lavar Passar Você pode esquecer Na calça Que não some O Graciliano Ele participa Do clube Dos inscritos E aí Teve um Probleminha Lá Que o Youtube Não estava mostrando A quantidade De meses Que ele estava Contribuindo E aí ele mandou Um e-mail Super educado Para a gente Que a gente já mostrou No começo do vídeo Perguntando Se não estava na hora De receber a camiseta E ele trouxe uma mensagem Com a Clau Infelizmente A gente não vai conseguir Fazer isso com todo mundo Óbvio Depende da localidade Isso E tem que casar Com as nossas gravações A gente tem uma pausada Lá para poder vir Conhecer E o cara Gente boa Gente boa Valeu muito a pena Fazer essa entrega Pessoalmente A gente adorou Conhecer ele E a loja Você vê que é um bairro Simples Tem muito movimento De bicicleta Inclusive Eles usam aqui Muita bicicleta motorizada Porque é um local Bem Bem montanhoso Sobe e desce O tempo todo Aqui nas ruas Então Tem esse tipo de cliente Mas são todos os fãs Da pedaleia Inclusive a gente chegou A gente está passando Na TV Nossos vídeos E está sendo bem legal Conhecer a loja Aqui Gra Bikes É bacana Você está participando Da promoção Da pedala De qual? Comcorrendo a fatbike? Aquela promoção? Estou 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 Lógico Quero ganhar Uma bicicleta Quero ganhar Aquela bike Para mim Lá Tem algumas Plaquinhas Aqui Bem interessantes Que ele mantém Na loja Essa aqui Por exemplo Que fala Qual bicicleta Usar de acordo Com a idade Da criança Tem a ilustração Aqui Com o tamanho Do aro E a idade Da criança Achei bem legal Uma forma De orientar O consumidor Que bicicleta Tem que comprar De acordo Com a idade Da criança Bem legal Olha o filho Envergonhado Agora Está com vergonha E aí Beleza? Com licença De boa Tudo jóia Vamos fazer uma visita Você está cometendo Uma traição Para a família Você está aqui Em vez de estar Lá na loja Você está cuidando Dessa É Estou Você achou Que a gente Viria mesmo? Achei É? Ah então Vocês já Meu pai já estava Falando faz tempo A gente estava Tentando dar Uma aplica E enganar O Fernando Ligou agora Falando que era O motoboy E não colou A gente fez Ele estava meio Bubu Na sua casa Eu estou achando Que esses caras Vão vir aqui Ele veio com o motoboy Perguntar E tal Eu estou achando Que ele vai fazer Uma surpresa Daqui a pouco Vocês Vêm descendo Ali de baixo Esse é de onde? Santo Amaro Santo Amaro? Entre Santo Amaro E Interlagos Eu vi vários Muito bagulho de bike Olhando vocês lá também Quando eu trabalhava aqui Eu via direto Os vídeos lá Deu para aprender Bastante coisa Ah legal Falei que ia mostrar Um cafezinho Eu vou tomar um cafezinho É muita correria Porque eu Não vou tomar Se esse está bom Porque às vezes eu acerto É o Edu não toma Então você vai mandar ver Então você primeiro Que se tiver Tá bom? Então eu vou tomar Tá bom Fique amargo Mas é Ah barulinho É esqueci Era para deixar você Desfolhando Vendo isso aqui Enquanto Antes o Ravi Estivesse aqui Ó Que no começo Do Gra Bikes A ideia era o que? Era fazer Restauração de bike Antiga Que eu gosto Mas devido o tempo A história do Gra Bikes A demanda E o balcão Tudo Essa coisa de bicicleta Antiga Acabou ficando Um pouco de lado Eu não consegui Me aprimorar E ficar só nessa área Aí E quem tem bastante Desse produto Aí é Antigues Antigues Vocês vão puxar Da lá no Facebook Eles têm muita coisinha Então a gente já vai deixando aqui o Gra E o Graciliano Prazer enorme Prazer te conhecer Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho Por participar do Clube dos Descritos E a gente se vê por aí Nos próximos vídeos Tá bom Obrigadão Um abraço Valeu Obrigado Tchau Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa nossa visita Lá em Ferraz de Vasconcelos Foi muito legal conhecer o Graciliano E a loja Isso Saber como que ele trabalha Quem são os clientes dele E também um pouco da história Porque o filho dele Por exemplo Fazia biciclose Então Teve um bom papo lá É isso Quantas histórias dessas A gente não tem pelo Brasil afora Quem sabe Qualquer hora a gente aparece Pra você que é Membro do Clube De Vantagens Pedalão Não Fala de novo Quem sabe Qualquer hora Aparece outro vídeo Como esse Isso aí gente Obrigado Legal Valeu Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê por aí Nos próximos vídeos Tchau Aqui dá pra fazer a escada Dá pra fazer a escada Vou descer Escada rolante Escada rolante De shopping O elevador O elevador dá pra fazer Deixa eu ver Eu vou surgir De lá Mostruado É daquilo Aquela balança Abre a grade É Verdade Tô de chinelo Também ó Chinelão Gravando de chinelo Bem amigos da Rede Não resisti a falar isso É o Graciliano É da Gra Bikes De Ferraz e Vasconcelos Ele é inscrito no canal E é também membro Do clube de inscritos Como é que funciona isso Isso é O membro de inscritos Assim A pessoa Já Membro de inscritos Membro de inscritos É assim Tem uma bola De cada lado Membro de inscritos Isso não pode aparecer No YouTube Membro de inscritos Não pode aparecer Mas falar pode Ai cara É verdade Bom Voltando Não pode Deixa aí É que a bateria tá acabando Putz Então para aí Olá O que que é Oi pessoal Oi pessoal Fala você então Bom Seguinte A gente recebeu Um e-mail super bacana Um comunicado Comunicado Circular É o seguinte É o seguinte Chibungo Não pode deixar Oi pessoal A gente recebeu Mas era isso Oi pessoal Então bora lá Voltar para o nosso As motos não atrapalham A gente só na Estúdio Lá é cachorro Carro do ovo Os carros Apesar de você A dica de motor Também Vou morrer com a cabeça Então Transcrição e Legendas Pedro Negri